Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimento os peticionários e agradeço todo o vosso trabalho e trazerem aqui esta petição. E efetivamente, quando falamos de ciclovias é de segurança que estamos a falar, como muito bem aqui demonstraram, e qualquer pessoa que já tenha tido a experiência de andar de bicicleta numa rua sem uma ciclovia percebe isto. E a Baixa de Lisboa, em especial, é um local que é bastante difícil de circular de bicicleta, é um local em que o trânsito já é bastante caótico e que se torna bastante inseguro. Infelizmente, da parte do atual executivo, aquilo que temos tido foi uma vontade de parar quase completamente aquilo que são a construção de novas ciclovias e dizem-nos que estamos à espera de auditorias, de projetos, de reavaliações, mas a verdade é que já passou um ano desde o início do mandato e, entretanto, não foi construído um único metro de ciclovias na cidade. A expansão da rede ciclável para a Baixa é essencial porque esta é uma zona que faz uma ligação que é bastante importante a outros pontos da cidade e à zona ribeirinha e por isso nós apoiamos completamente esta ideia e recordamos também a importância da ZER, da ZER Avenida Baixa Cheado, que já por várias vezes nós desafiámos aqui o executivo a dizer-nos publicamente quais é que são os planos que tem para este projeto, que é um projeto que continua a estar incluído nos compromissos da cidade, mas que foi colocado na gaveta e recordamos também a importância da redução da velocidade de circulação dos automóveis na cidade, porque esta é a única forma também de conseguirmos garantir segurança para todos, porque este é um debate que não é só um debate entre automóveis e bicicletas, é sobretudo um debate que deve estar focado nos peões, em quem circula, porque são estes os mais frágeis no nosso ambiente urbano. O LIVRE apresentou várias propostas, nomeadamente em sede de Câmara, desde o estudo da redução da velocidade de uma forma geral, mas também, mais uma vez, é uma proposta que desde maio está na gaveta e nesta matéria, aquilo que é a marca do executivo de Carlos Moedas é e, sobretudo, a inacção.